Música Oferecimento Raio X Lanches, bateu a fome, tá na chapa, 3661-4440. Clube de Tiro Capão Novo, fone 99674-6533. Ao meu lado por aqui o secretário de turismo, o senhor Rojal Amaral. Hoje está inaugurando a primeira praça dentro do mandato dele como secretário de turismo. Bom, Beno, e a primeira praça é de um sonho antigo nosso, né, que há três anos mais ou menos já vinha, na época que eu era secretário também, projetando essa praça aqui, sonhando em realizar essa praça aqui, porque esse lugar é um dos lugares mais bonitos que nós temos aqui da nossa região, do litoral. Então, tenho certeza que o pôr do sol daqui não perde por nada do pôr do sol de Porto Alegre. E por isso o nome da praça, pôr do sol. Quem conhece o local sabe que é bonito. Agora com essa praça aqui ficou mais bonito ainda. As crianças, né, nos finais de semana, as famílias podem vir aqui, frequentar aqui, tomar um chimarrão, nós temos pergolado aqui também. Então, é um lugar que vai ficar marcado, né, nessa inauguração de hoje, tenho certeza, por muitos e muitos anos, devido à grande obra que está sendo feita aqui. Estamos também já trabalhando para fazer, até o final do ano ainda, até dezembro, um trapiche aqui de 80 metros, que vai a 80 metros dentro da lagoa, que o pessoal que vem de jet ski, que vem de lancha, pode estacionar na ponta desse trapiche e visitar esse local. Então, o turismo é feito de locais turísticos. A fomentação turística só cresce se nós tivermos lugares bonitos, se nós tivermos lugares que as pessoas possam vir e se sentir bem. Secretário, uma pergunta. Terminando a festa do peixe, como funcionará o parque de eventos ao público, ao visitante, para poder chegar aqui no final da tarde, durante o dia, tomar seu chimarrão? Estamos nos preparando para receber diariamente as pessoas, a comunidade, aqui nesse local. Ele está totalmente cercado, é outra obra que a gente fez também, e que deve terminar daqui a uns 30 dias a obra do cercamento. Então, pessoas estarão aqui dentro para ajudar a comunidade que aqui chegue, para brincar, para tomar um chimarrão. Então, a gente vai fazer desse local aqui um local turístico, da beira da lagoa. Nós já temos o mar, a praia, que hoje a gente está revitalizando toda a beira da mar. Isso aí, o turista está vendo, a comunidade está vendo, e tramando aí, mudou. Hoje, se for na beira da mar, agora, nesse momento aqui, está cheio de pessoas. A beira da mar também está cheia de pessoas. Um amigo meu agora mandou uma foto, Rogério, olha que coisa mais linda, a beira da mar agora. Então, nós não tínhamos essa vida aí, nós não tínhamos a beira da mar, porque está abandonada a beira da mar. Com esse projeto novo, feito pela administração Galto e Flavinho, tomou vida. As pessoas vão para lá. Então, é isso que a gente está pensando. A administração do Galto é em que? Em nós revitalizar as praças, de nós construir novas praças como essa, de nós investirmos no turismo da cidade. Há 30 anos ou mais, 30 anos ou mais, Tramandaí não tinha essa mudança. Hoje, de ter um novo visual na beira do mar, ter praças reformadas, praças criadas, locais de mais turismo. Tramandaí é a capital das praias. São escolas sendo revitalizadas, novas escolas. Quer dizer, Tramandaí está mudando. Ficou um tempo adormecido. E aí, agora, desde o ano passado, já começamos a trabalhar e fazer obras, e obras importantes. Por quê? Porque se nós, muitas pessoas reclamam, ah, mas está fazendo obras só no centro. Não, a gente tem que fazer no centro, porque no centro é onde circula tudo. O emprego é no centro. Então, não adianta eu ter, no bairro, uma rua que esteja sem buraco e ou está desempregado. Então, vamos ajeitar a casa primeiro, que a casa é o centro da cidade. Trazer emprego, desenvolvimento do turismo, porque nós não temos indústria. O nosso turismo é a indústria de Tramandaí. Então, e hoje o turismo é a segunda maior indústria do mundo. Nós não podemos ficar atrás. Se nós somos uma cidade turística, nós devemos investir no turismo. Mas, tenho certeza que também já esse ano, o ano que vem, os bairros também receberão, né, esse carinho que está sendo feito pela administração municipal nas áreas turísticas. Então, a gente tem que trabalhar sempre com um pensamento positivo, que lá na frente vai dar certo. Então, automaticamente, nós temos, então, o Tramandaí, que hoje está sendo revitalizado o centro da capital das praias. Amanhã, os bairros também serão favorecidos. Certamente, né, o prefeito Galto já está pensando nisso, já está fazendo projeto para isso. E eu sei de alguns, né, mas eu sempre deixo aquele que conte, que fale, né. Como eu disse agora, ali na nossa abertura da Festa do Peixe, temos novidades aqui também, que é o Trapiste, ele anunciou ali. Então, a gente está, ele pensa, ele tem a visão lá na frente. Então, é bom a gente estar sempre atento a isso, né, ao futuro da nossa cidade. Obrigado, secretário. Não esqueçam, Tainha Assada, 30º Festival de Peixes e Frutos do Mar, de 27 de junho a 21 de julho. Grandes shows, né, aí, shows nacionais. Esperamos todos aqui para degustar a nossa Tainha Assada na Brasa. Quinta e sexta, ninguém paga ingresso. Sábado e domingo, preço? Meia entrada, 4 reais, entrada inteira, 8 reais, sábado e domingo, e com shows gratuitos aqui no nosso palco 2, né, onde teremos até o show no próximo sábado, Netinho, né, Netinho de Paula, que vai ser gratuito para a comunidade, só paga o parque sem ingresso para assistir ele. Então, automaticamente, você paga 8 reais a inteira, 4 reais a meia e vai assistir Netinho de Paula, né, de graça. Grande show, já está hoje aí com música na novela da Globo, né, aonde vai e tem levado um grande público é a volta do Netinho e vai estar em Tramandaí. Tá certo, obrigado. Então, você é nosso convidado, hein. Estamos começando primeiro, final de semana, em Tramandaí, na capital das praias, esse 30º Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar. Vem pra cá, não perde, porque a festa vai ser muito grande. José Bueno, para o Dimensão News, a rede da informação.